Produzir, fomentar, protege. Essas palavrinhas já fazem parte do dia a dia dos contribuintes goianos, não é mesmo? Como se não bastasse essa sopa de letrinhas, a partir de 2023, os contribuintes também devem se atentar ao Fundo Estadual de Infraestrutura. Pois é, mais um fundo para recolher. No vídeo de hoje, a Econet explica para você tudo sobre o Fundo de Infra, quando é devido, como recolher, como lançar. Fundo de Infra, Fundo Estadual de Infraestrutura. O Fundo de Infra foi instituído pela Lei nº 21.670, de 2022, com os seguintes objetivos. Gerir os recursos oriundos da produção agrícola, pecuária e mineral do Estado de Goiás, além das demais fontes de receitas definidas nele. Implementar políticas e ações administrativas da infraestrutura agropecuária, dos modais de transporte, recuperação, manutenção, conservação, pavimentação e implementação de rodovias, sinalização, artes especiais, pontes, bueiros, edificação e operacionalização de aeródromo. Uma das receitas do fundo é a contribuição exigida no âmbito do ICMS como condição para fruição de benefício ou incentivo fiscal, regimes especiais para a realização de exportação sem recolhimento antecipado do ICMS, apuração conjunta no momento da saída do ICMS devido por substituição tributária. Aproveitando, eu já vou colocar na tela uma lista com as mercadorias sujeitas ao recolhimento do fundo e seus respectivos percentuais. Antes de começarmos a ver os detalhes de cada uma dessas situações que eu acabei de comentar. Comecemos, então, pelos benefícios que passam a ser condicionados ao recolhimento do fundo em infra. São duas situações. Primeira, vendas internas de cana-de-açúcar, milho e soja realizadas pelo produtor rural e destinados ao industrializador. Neste caso, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é do industrial adquirente da mercadoria isenta do ICMS. Segunda, vendas internas de gado bovino e bufalino com origem do produtor agropecuário e destinado a estabelecimento frigorífico ou abatedor. Neste caso, a responsabilidade pelo recolhimento do fundo em infra também fica atribuída ao destinatário que recebe a mercadoria com isenção do ICMS. Com relação às mercadorias isentas, não é necessário nenhum tipo de credenciamento específico. A responsabilidade pelo recolhimento do fundo em infra será de quem compra o produto com isenção. Passemos às exportações. Lá em Goiás, há algumas mercadorias em relação às quais se exige um recolhimento antecipado do ICMS, quando da realização de operações de exportação. Lista dos produtos aqui na tela pra você. Como assim recolhimento antecipado do ICMS? Sempre aprendi que exportações não têm incidência, são imunes. Que história é essa? Calma, que você não aprendeu errado, não. A questão é a seguinte. Para realizar o controle das operações destinadas ao exterior e se certificar que realmente a exportação ocorreu, é exigido o pagamento do ICMS relativo a cada operação ou prestação. O imposto deve ser recolhido no momento da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, por meio de documento de arrecadação distinto e o comprovante de recolhimento deve acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação. Após comprovada a exportação, o contribuinte fará jus à restituição desses valores. Em outras palavras, primeiro você paga, depois você recupera. E isso mexe com o seu fluxo de caixa, evidentemente. Ok, e o que tudo isso tem a ver com o Fundo Infra? Tem a ver que, se você não quiser proceder com esse recolhimento antecipado à vista de cada operação, você tem a opção de recolher a contribuição ao Fundo Infra. Neste caso, você será submetido a um regime especial de controle de exportação, mediante termo de credenciamento celebrado com a Secretaria de Estado da Economia. A responsabilidade pelo recolhimento do fundo, portanto, será do exportador. O terceiro caso é o do diferimento. O estabelecimento industrial que adquirir matérias-primas de produtor rural poderá recolher o imposto anteriormente diferido, de forma globalizada, com o imposto próprio. Isso se aplica em relação às operações com cana-de-açúcar, milho e soja. Nas compras de mercadorias com o diferimento, o adquirente deve pagar a contribuição. E, neste caso, também será exigido um credenciamento específico. E, detalhe, a contribuição será paga sobre a mercadoria uma única vez. Agora que já sabemos em quais situações o Fundo Infra será exigido, é importante que você saiba como será o processo de recolhimento do imposto. Então, vamos lá! O documento de arrecadação será o DARI com o código 5067, Contribuição ao Fundo Infra, com a abertura do detalhe da receita com esses códigos que estão aparecendo na sua telinha. O prazo para recolhimento é o do dia 20 do mês seguinte ao da apuração. Já para o contribuinte que não faz a escrituração fiscal, o pagamento deve ser feito no momento da saída da mercadoria. Ah, mais um detalhe. Quanto aos valores correspondentes às operações realizadas nos meses de janeiro e fevereiro, poderão ser pagos até o dia 20 de março de 2023. Ainda não houve orientação sobre a forma como esses valores devem ser escriturados. Tão pouco a inclusão de códigos de ajuste correspondentes a serem apresentados na escrituração fiscal digital. Então, quanto a isso, aguardemos, pois devemos ter mais novidades em breve. E aí, o que você achou da criação de mais esse fundo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Nós voltamos a qualquer momento com mais novidades para você. Até mais! Tchau! Tchau!